Oi gente, eu sou a Uni e bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós teremos mais uma rotina diária de bruxa ou um dia comigo sendo uma bruxa, não sei como vocês preferem chamar. Mas eu fiquei um tempinho sem postar conteúdo sobre a bruxaria no canal, sinceramente é porque eu acabei não tendo tantas ideias, mas agora eu tô muito feliz de realmente estar voltando com esse conteúdo porque eu sei que muitas pessoas gostam e eu também gosto muito de gravar e adoro falar sobre isso. Pra pergunta do vídeo de hoje, eu quero que vocês deixem aí nos comentários a religião de vocês ou a vertente da bruxaria que vocês seguem. Então pra quem não sabe, eu faço parte da Wicca, que é uma religião que faz parte da bruxaria moderna, ou seja, eu sou uma bruxa e é isso. Agora eu vou mostrar como foi o meu dia, então continuem vendo. Agora são 1h30, 1h16, e tá meio tarde já, mas eu tive que fazer várias outras coisas e tal. A primeira coisa envolvendo a bruxaria que eu vou fazer no meu dia vai ser limpar o meu altar. E não vai ser só limpar, passar um paninho não, é que o meu altar ele tá realmente um caos. Então eu vou limpar e vou arrumar e vocês vão me acompanhar nesse momento. Só pra vocês terem ideia, o meu altar tá assim, ele tá um caos, gente. E na teoria tá, não tô falando pra vocês deixarem o altar assim, porque não é pra deixar o altar desse jeito, desarrumado. O altar é um local sagrado. Porém, eu não consigo não desarrumar nada. Tudo que eu encosto vira um caos, então, assim, meu altar de vez em quando fica nesses momentos caóticos. E só explicando pra vocês é que eu tive que fazer muita coisa aqui em cima. Por isso que tem caneta, por isso que tem carteira, eu tive que fazer muita coisa, então ele acabou ficando meio desorganizado. E eu também vou tá arrumando essa segunda parte do meu altar, que tem ração pra peixe, álcool em gel, caneta. Enfim, gente, por favor, não me julguem. Todo mundo passa por esses momentos. Como uma boa bruxa verde, primeiro eu vou tá molhando as minhas plantinhas com a minha caneca de dog dad. E, gente, eu preciso confessar pra vocês que as minhas plantinhas sofreram um pouco depois que eu me mudei. Essas duas boias aparentemente se adaptaram bem, porque a sua cal que elas ficam recebe uma boa luz. Mas algumas plantas ainda tão se adaptando ao local que eu coloquei elas. Então, essa de boia aqui, ela fica bem na porta, então só recebe luz onde tem os galhos. Ela praticamente morreu toda, só que eu cortei as partes que estavam vivas e replantei. Agora eu também tenho essa nova planta, que é uma não costela de adão. Eu falei que era costela de adão, mas uma pessoa me corrigiu, porque não é, é uma outra planta. Parece uma costela também. Como dá pra ver, essa aqui não tá se dando bem. Porém, essa aqui, que fica bem tirada pra janela, tá ótima, tá linda. E tá crescendo, olha. Um filhotinho. E essas duas aqui são novas. Essa aqui é um manjericão e essa aqui é uma arruda. Eu tô com ela já faz alguns dias. Bom, agora voltando pra parte de arrumação, eu vou tirar todo o lixo que tá aqui, vou tirar essas coisas que não fazem parte do meu altar, caneta, e aí eu volto pra arrumar direitinho com vocês. Aproveitando o momento, eu também vou acender uma vela, porque eu posso planar esse processo de limpeza e de arrumação do meu altar, um processo ritualístico e um processo mágico também. Música Então, gente. Gente, só explicando uma coisa pra vocês, porque aqui no centro eu normalmente deixava o meu caldeirão, mas eu quero comprar um caldeirão novo e eu não sei o que eu vou fazer com o meu antigo. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. E aqui fica o elemento ar. Aqui eu tô colocando essa cúpula de vidro, esse domo, com esse crânio de calopsita. Eu vou deixar aí embaixo o lugar onde eu comprei, mas todos os animais, no caso, são encontrados mortos. Nenhum animal é morto pra vender os ossinhos dele. E aqui tem dois dentes, um de boi, eu acho, e um de cachorro. E aí eu tô deixando aqui, porque eu acho que se eu deixar os dentes separados, eles não vão, tipo... Não vai dar pra ver direito. Esse spray que eu usei pra limpar meu altar, é, na verdade, uma poção de proteção e limpeza que eu tô usando aqui. E eu ensinei essa poção no meu curso. E logo mais no vídeo, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o meu curso, sobre o lançamento, sobre o investimento. E, bom, eu terminei. Aqui na parte da água tem as minhas conchinhas e essas pedrinhas aqui, gente, elas ficavam no armário. Eu peguei lá do Lago Ness, da Escócia. E aqui pro elemento fogo tem uma nája, dois dragões, tem um atame de dragão, tem uma cianita negra e aqui é um pedaço da pele, da cabeça da Ana Kim. Se vocês dá pra ver. Aqui eu tive que botar a minha pata de galinha porque tava dando teia ali onde fica. E ali tem muito bichinho, tipo os besourinhos. Então eu deixei aqui. E aí aqui eu coloquei. Aqui tem minha caneca com casca, meus livros. Aqui também tem o tarô da Pandora Bruxarias que eu vou mostrar pra vocês. E é isso, ficou assim. Agora tá arrumadinho. Depois que eu sair do banho, é uma coisa que eu tô ainda tipo me adaptando pra fazer, mas depois que eu sair do banho eu coloco uma poção de amor próprio, de autoestima, autoconfiança. Eu comecei a me sentir bem melhor desde que eu comecei a usar essa poção. E aí eu só espio um pouco em mim. E... Fica tudo certo. Ah, vou espirrar no ar, pera. Fazer aquilo que sempre passa nos filmes. Gente, eu tinha esquecido, mas uma das coisas que eu ia fazer hoje era energizar meus cristais. Eu tive esse trabalho todo pra arrumar. E agora eu vou desarrumar tudo. Mas vou escolher alguns cristais e vou colocar ali fora. Não vou colocar direto no sol, porque é tipo ametista. Enfim, alguns cristais eles desbotam quando eles ficam no sol. Vou só deixar ali algumas realmente no sol e algumas vou botar no vasinho de planta pra energizar. Pra quem não sabe, existem muitas formas de energizar os cristais. E o propósito disso tudo é você meio que limpar energeticamente os cristais, deixar eles prontos pra receber e pra emanar a energia deles. Uma coisa que a gente sabe é que às vezes quando os cristais eles quebram com muita facilidade é porque eles estão carregados com muita energia. A mesma coisa com vidro. Tipo, às vezes o vidro explode do nada. Então é bom você energizar, você limpar. E energizar, no caso, os seus cristais pelo menos uma vez por mês ou sempre que você vê a necessidade. Então você pode energizar deixando eles recebendo a luz do sol ou a luz da lua, mas como eu falei, tem que tomar cuidado com a luz do sol porque alguns cristais desbotam. Pode enterrar num vasinho, pode deixar na terra. Algumas pessoas usam água e sal, mas também cuidado porque alguns cristais não podem ter contato com água, como é o caso da pirita, da selenita e tal. Então tem que tomar cuidado e ver direitinho ali cada cristal. Enfim, tem várias formas de energizar. A gente pode energizar com as suas mãos, pode energizar colocando em cima de um outro cristal que seja purificador. Tem mil e uma formas, mas é que o mais gosto de fazer é deixar ali no ar livre, perto das plantinhas, com a luz. E é assim que eu faço. Bom, gente, agora eu vou fazer uma coisa que não tem a ver muito em si com a prática da bruxaria. Sendo bruxa ou não, acho que eu estaria fazendo isso. Mas eu vou coisar uma babosa. Não sei, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou limpar a babosa, vou tirar o creme de dentro dela e vou fazer o tutorial que eu vou na internet porque eu descobri que ela tem uma toxina, então tem que tirar. E ela tem cheiro forte. E eu nunca fiz isso antes. Então, pra quem não sabe, eu sou uma bruxa verde, eu sou da Wicca. Agora vamos preparar essa babosa e depois a gente vai ver como é que a gente vai usar ela magicamente. que tá babosa, eu coloquei na água porque no vídeo que eu vi ela falou pra eu colocar na água por 2 horas. Agora são 3 e 4, então eu vou deixar até 5 horas e trocar a água daqui a 1 hora. Eu pedi lá no meu Instagram pra vocês me mandarem sugestões de uso e vocês me mandaram um monte. Então eu vou congelar, acho que depois, e vou ver se eu consigo fazer tipo uma meio que magia estética. Vou acender uma vela, vamos ver se vai dar certo. Gente, agora de tardinha, eu fiz essa garrafa de bruxa pra proteção. E o feitiço mesmo vai estar no meu curso de feitiço. Só que eu queria dar uma explicação pra vocês sobre o que é uma garrafa de bruxa. E eu descobri as garrafas de bruxa numa viagem que eu fiz pra Toledo, na Espanha. Eu fui num museu de bruxaria e lá tinha vários artefatos mega esquisitos. E um deles, se eu me lembro bem, era a garrafa de bruxa. E aí depois eu acabei pesquisando e descobrindo que ela era usada antigamente pra ser uma proteção contra feitiços, contra, enfim, feitiços que eram enviados pras pessoas. E elas colocavam todo tipo de coisa esquisita tendo a garrafa. Tipo, tinha gente que colocava xixi, sangue. Elas enterravam as garrafas. Mas hoje em dia as garrafas de bruxa elas já são usadas pra vários intuitos. Tem pra proteção, né? Que é o comum, entre aspas, que é o que é mais usado, que era mais usado antigamente. Eu tô muito satisfeita com o resultado dessa minha garrafa aqui. E é a primeira vez que eu tô usando a vela preta, inclusive. Mas é isso. E é 18 agora. 18 de março, eu vou estar lançando um curso de feitiços. Tem mais de 20 feitiços nesse curso. Tem aulas sobre instrumentos mágicos, sobre consagração, sobre círculo mágico, fases da lua, elementos elementais. Tem bastante informação pra todo mundo que tá querendo começar a prática dos feitiços, mas tá meio perdido por aí. E eu me sinto nesse dever porque quando eu comecei a bruxaria também fiquei muito perdida. E tipo, de verdade, foram anos até eu começar a fazer um feitiço, até eu fazer o meu primeiro feitiço e realmente ter mais confiança porque eu acho que pra muitas pessoas fazer feitiços é tipo um bicho de sete cabeças quando não é. Quando é uma coisa super natural, super confortável e que a gente pode aderir no nosso dia a dia. O valor dele é 287 reais. Vocês podem comprar parcelado, podem comprar por boleto, tem várias formas de pagamento. Ele vai estar na Hotmart, que é uma plataforma que hospeda cursos e books e... E saibam que por mim seria ótimo fazer um curso de graça, gente. É óbvio que seria maravilhoso poder liberar um curso, um conteúdo desse nível gratuito pra vocês, mas eu tenho que cobrar porque eu preciso valorizar o meu trabalho e saibam que fazer um curso tendo 40 animais, tendo um canal, tendo que cuidar, tendo que trabalhar em outras coisas também é bem complicado, então eu preciso valorizar o trabalho que eu tô tendo, valorizar o trabalho que minha consultoria tá tendo. Foi o melhor valor que a gente conseguiu chegar pra gente poder se valorizar e pra gente entregar um conteúdo de qualidade que não seja absurdo de caro pra vocês. Então saibam que esse é um valor de investimento que com certeza vale muito a pena. Agora, gente, que eu já falei sobre o meu curso, eu ainda tenho algumas coisas envolvendo bruxaria pra fazer no meu dia. Mas agora de noitinha, acho que já são 5 horas, eu vou pedir pra minha irmã que tá aqui em casa fazer umas jogadas de tarô pra mim, mas vou tentar fazer uma máscara facial. E, gente, magia é a coisa mais simples do mundo, tá? Não achem que pra fazer um feitiço você precisa ter 2 litros de sangue de cavalo, um dente de tubarão. Não, não precisa. Quer dizer, talvez precise. Mas a magia, ela é uma coisa essencialmente fácil e essencialmente presente no nosso dia a dia. Então é isso, vamos lá pegar a nossa babosa e preparar. E, gente, uma coisa muito fácil pra vocês que estão querendo começar a ter uma prática mágica diária é meditar e fazer exercício de relaxamento. Eu, infelizmente, não tenho esse costume porque eu não tenho tanta facilidade em meditar e não é uma coisa que eu consigo, tipo, eu não consigo parar por 5 minutos e meditar. Mas se vocês puderem, se vocês tiverem tempo e disposição, não que meditar seja uma coisa muito complicada. Seria maravilhoso porque quando a gente medita, quando a gente entra em relaxamento, pelo menos, a gente meio que tá se tornando mais presente, se conectando mais com o nosso eu interior. que é ótimo pra poder praticar a magia, pra poder praticar a bruxaria em si, porque, como eu falei, quando a gente vai fazer feitiço, quando a gente vai fazer ritual, só tem uma coisa que é essencial, que não pode faltar, que é a nossa presença, que é a nossa, realmente, dedicação por inteiro e nosso poder presente ali. Então, é isso que eu queria falar. Agora vamos ver a nossa babosa. Então, gente, ficou assim, ó. Quer dizer, não tem nem o que ficar. Ela só ficou de molho pra tirar o cheiro. Então, eu vou colocar tudo numa forminha de gelo que tá lavando agora, pra congelar e deixar um pouquinho pra usar hoje no meu rosto. Aí, conforme for, eu vou descongelando e usando. Mas tem uma coisa que eu tô muito curiosa e quer saber o gosto disso aqui. Pelo que eu vi, não é tóxico se você tirar a toxina. Então, eu vou provar um pedaço com vocês e vamos ver se é gostoso ou não. Ela tem gosto de alface, nada demais. Talvez doce. Talvez se tivesse um doce de aloe vera, gente. Então, só pra vocês saberem o que eu decidi fazer, eu coloquei aloe vera em cubinhos aqui na forma de gelo. Eu acendi uma vela também pra me ajudar no processo ritualístico pra manter minha intenção mais clara. E eu vou estar colocando aqui em alguns cubinhos um pouquinho de chá de camomila. A camomila é muito boa pra ajudar a relaxar, pra te dar mais tranquilidade. E como isso aqui é pra botar na pele, eu acho que vai me ajudar bastante. Eu vou estar colocando a minha intenção também aqui, que é realmente me trazer mais calma. Eu vou só colocar um pouquinho de chá aqui até preencher direitinho e eu vou congelar. Bom, gente, quem tá aqui pra jogar é a Bia, minha irmã. E a jogada que ela vai fazer agora pra mim é uma jogada sobre trabalho. Então se concentra, pensa no seu trabalho. gente, eu falei com a Bia e agora a gente vai fazer um conselho pra vocês. Então eu vou explicar aí rapidinho. Agora você vai escolher uma dessas três cartas pra receber o conselho. Beleza? Pra quem escolheu a carta número um, o conselho é pra que você tenha paciência, porque as coisas vão acontecer na sua vida e não tem nada que você possa fazer agora. Vai aí como um rio que flui no ritmo da vida e deixa acontecer naturalmente. Pra quem escolheu a carta número dois, o conselho é que você aposte na sua criatividade e que você gere projetos novos, expanda, que tenha a energia da imperatriz, a energia do sol, da mulher solar, pra que você faça acontecer. Se você escolheu a carta número três, o conselho pra você é que você se jogue na vida em experiências novas. Não tenha medo de ser chamado de bobo ou do que as outras pessoas vão pensar. Gente, essa aqui é a Bia, pra quem não conhece, ela que jogou o tarô e aí a gente tá aqui pra aproveitar pra falar. Pode falar. Bom, pessoal, pra quem gosta de tarô, pra quem quer aprender mais, me segue lá no Instagram, arroba a Bia Laeri. Eu tenho várias aulas gratuitas e eu tenho também o meu curso de tarô pra quem quer se aprofundar o curso dos arcanos maiores. Que, aliás, a Bruna tá fazendo. Bom, gente, agora tá na hora de dormir quase e a última coisa que eu vou fazer no meu dia relacionado à bruxaria é queimar um pouquinho de casca de cebola e eu faço isso de vez em quando pra dar uma limpa, pra dar um purificado no ambiente. Enfim, gente, a casca de cebola é muito boa pra isso. Então foi isso que eu fiz, gente. Eu não tenho muito mais o que falar, mas essa foi a minha rotina de bruxa. Todos os dias são diferentes, todo dia eu faço uma coisa diferente em uma venda bruxaria porque, enfim, não tem como eu fazer coisas repetidas sempre senão não teria graça, né? Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like, de comentar e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais e, enfim, é isso. Um beijo e um dinossauro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.